Diferente de Caio Carlos, nós te comemos e pagamos Tive um encontro com Deus, e nós trocou uma ideia Vários conselhos que deu, até ajudo fazer esse poema Sabe aquele caro mesmo Certo então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Chefe das beat, porra, dá umas cara de BH O Gordinar gostoso, não deixa sua amiguinha vir putar com a Rio sozinha Se ela vir pra putaria, você vem pra putaria DJ Nenê, DJ Nenê DJ Nenê Está aqui na margem, não parece um tapete Na faculdade já tem igual foguete Elas tá na fissura, madrugada, chama e nós tá preparado A questão visual conspirada Regressiva nesse bagulho aí, quantas de regressiva Toma, 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 toma Tô no copo louca, linda, me mandando T ado, pedece qual, linda, me mandando Lá, Só pra espantar invejoso Deixa os menores arrancar Já que nós tamo com o tom O dentro da...